Opa! Boa sexta-feira 13 pra você que tá em casa. Tudo bem com vocês? Espero que a semana tenha sido maravilhosa. Obrigada pela sua companhia todos os dias. Começa agora mais um SBT e você. Meio dia 14 estamos ao vivo e... Sexta-feira 13. E aí, hein? O que esse dia é pra você? Absolutamente nada. Melhor que qualquer segunda-feira de outro número? Ou é um dia de azar? Ou é um dia de sorte, hein, gente? E aí, hein? A sexta-feira, no dia 13 de qualquer mês, ela é considerada popularmente como um dia de azar. Tem muita gente que acredita nisso, né? O número 13, ele é dito como um número de má sorte pra algumas pessoas. Pra outras pessoas é um número de sorte, né? Pra você entender, na numerologia, o número 12, ele é algo completo. Como, por exemplo, os 12 meses do ano, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos de Jesus ou as 12 constelações do Zodíaco. O 13 já é considerado um número irregular, porque ele vem depois do 12, que é completo. Já sexta-feira foi o dia em que Jesus foi crucificado, aquela coisa toda. Também é considerado um dia de azar, né? Aí a gente soma o número 13 com o dia da semana, sexta-feira, tem-se pela tradição o dia mais azarado dos dias. Será que é isso mesmo, gente? Mesmo quem não tem medo, né, de ver gato preto, tem gente que tem medo. Ridículo isso, né? Ou passar debaixo de uma escada, por exemplo, quebrar um espelho. Todo mundo já ouviu essas ações aí, tradicionalmente conhecidas por atrair má sorte pras pessoas, né, gente? Muita gente acredita e acha que é crendice, acha que é só superstição e... E acha que isso é, assim, ignorância. Fala, não, gente, isso não tem nada a ver, eu passo debaixo da escada, quebro o espelho, não tem problema nenhum, né? Mas, ó, nos Estados Unidos, por exemplo, não são construídos prédios de 13 andares, né? Pula-se o 13. E aí? E a casa que abriga o Museu Santos Dumont em Petrópolis, aqui no Rio, conta com uma escadaria que só pode ser escalada pisando-se primeiro com o pé direito. Você levanta da cama, você faz o quê? Você pisa com o pé direito, você nem lembra que pé que você levantou. E aí, você acredita em sorte, acredita em azar? Você aí de casa acredita na sexta-feira 13? Ou não acredita em nada do que eu falei? Mirá, isso aí é tudo besteira, é um dia comum como qualquer outro. Eu quero saber o que você pensa. Manda aqui no nosso WhatsApp agora, nossa comunicação direta, ok? A gente foi pras ruas saber se o pessoal acredita em sorte ou em azar. Vamos dar uma olhada. Olha, geralmente, eu acho que quando você levanta com o pé direito, você pisando com o pé direito no chão, eu acho que dá bastante sorte o dia todo. E ter fé, né? Porque o importante é fé em Deus. Ah, e às vezes, né? Eu acredito, sim. Eu tenho esse trevo, sim, na minha carteira de patofolhas. Mas, não, eu não faço nada, assim. Você tem que ter pensamento positivo, eu acho, né? Ah, não. Não, eu acho que é um pouco de superção, né? De cada um, né? Cada um tem a sua, eu acho. Não acredito, não. Eu acho que quem tem fé em Deus, né? Eu acho que não precisa acreditar nessas coisas. Ganhei na Mega da Virada, uma vez, na quadra. Eu acredito na sorte. Eu também. Eu acredito mais na sorte do que no azar. Porque, às vezes, a gente fala do azar, né? Eu, particularmente, costumo ir para o lado positivo, né? Evito até falar as palavras não, as palavras que podem trazer alguma coisa negativa para a nossa vida. Melhor a gente acreditar que a gente tem sorte todos os dias. Vamos ver se o Tiago Guimarães, terapeuta, que está aqui comigo e vai bater um papo sobre isso, também concorda comigo. Tudo bom, Tiago? Tudo bem. Você é um homem de sorte ou um homem de azar? De muita sorte. Opa! Que delícia. Aqui no SBT e você só vem gente de sorte, só gente legal. Será que existe esse negócio de sorte e azar? O que você acha? O pessoal acredita, não acredita? Acredita em Deus? Acredita na fé? O número 13, ele é muito carregado de superstição há muito tempo. Desde a época da antiguidade, né? Então, o rei Felipe, da Macedônia, por exemplo, ele colocou, quando estava tendo uma procissão com os doze deuses, ele colocou a estátua dele e morreu no mesmo dia. Ai, ai, ai. A Apolo 13... Um homem de azar. Um homem de azar. Deu azar. Brincou com o número 13, será? Não sei, né? Ai, eu estou brincando hoje. Acho que eu saio do estúdio e vou cair na escada. Ai, que horror de bater na madeira. Não, mas você está falando que é uma mulher de sorte. Vai bater na madeira. Ó, as peças de sol. Mas o importante, na verdade, é no que você acredita. Se você acreditar que o número 13, que a sexta-feira 13 é um problema, ela será um problema. Você já acorda pensando. Ai, meu Deus, né? Já acorda pensando. Só que isso está no nosso inconsciente. A gente traz isso. Mesmo que a gente não queira, a gente pensa nisso. Pensa. A gente pensa. Então, a gente estava falando, né? Você vai deixar o chinelo virado de ponta... Né? Virado. Fala que a mãe morre. Fala que a mãe morre. Mesmo que eu não acredite, eu não vou arriscar, né? Deixar que isso aconteça. Mas tudo está na nossa mente. É aquilo que a gente acredita que vai reger aí o que vai acontecer com a gente. Então, hoje de manhã eu estava na rua e quase bateram no meu carro. Na hora já me veio na cabeça. Ah, sexta-feira 13. Ai, daí você fala, puxa, que sorte, né? É, que sorte. Não aconteceu. Daí você acha uma grana. Ai, que sorte. Dois pontos de vista. Eu posso pensar, quase bateram, então eu tenho azar. Ou eu posso pensar, olha que bom, não bateram. Olha como eu tenho sorte. Aham. Então isso... Ó, está tocando um despertador aqui. Será que isso é sorte ou será que isso é azar? Eu acho que isso é sorte. Eu acho que é sorte. Já tem recado aqui pra gente. Oi, Mira. Boa tarde. É Gislaine de Arassatuba. A gente curte muito o seu programa. Beijos, ótima semana. Gislaine, beijo pra você, querida. Angélica de Bento de Abreu. Não acredita nisso. Não acredita na sexta-feira 13. 13 é um número comum e a sexta também é um dia comum, principalmente o dia de fazer faxina. É um dia meio azarado, então, né, Angélica? Puxa vida, fazer faxina na sexta. Sexta-feira 13 ainda. Boa sorte pra você, então, na sua faxina, combinado? O Diego Rocha de Arassatuba, sexta-feira 13 pra mim, é sorte porque o meu número da sorte é 13. Boa, vamos falar disso também. Boa tarde, Mira. Eu acredito na sorte que nossas vidas e Deus cuidam da gente. Beijos. Beijos, meu nome é o Claudenir de Nova Guataporanga. Beijos, é isso aí. Tem gente que estipula o número da sorte, né? Tem gente que tem o 7, tem gente que tem o 8, tem gente que tem o 13. Isso também é igual você falou assim. E também objetos, né? É, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Objetos, isso. A gente estipula e coloca a nossa fé, ou o que a gente coloca nesse objeto, nesse número? O nosso poder mental, a nossa crença. E se a gente acreditar, aquilo realmente tem um poder. É um símbolo. E o símbolo, ele funciona. O meu símbolo pode não servir pra você, pode não servir pro pessoal. Mas, se é meu, eu coloquei fé naquilo, eu acredito naquilo, ele vai funcionar. É por isso que a gente acende, por exemplo, vela. Certo. Você acha que santo precisa de vela? Quem precisa de vela somos nós pra acreditar no santo. Pra fazer essa ligação, essa ponte com o mundo espiritual, né? Então, quem acredita e acende, aquela vela tem o poder. Por que que existiam os milagres? Porque, às vezes, pensando, né? Ah, eu vejo nos carros, né? Deus me deu. Foi Deus que me deu. Eu falo, ué, se deu pra ele, eu também quero. Olha só, também quero. Não é? Então, cadê o meu? Meu carnê tá no meu nome, gente. Tá no nome de Deus, não. Não é isso? Mas, o que que acontece? E a fé daquela pessoa, né? Essa frase é o quê? O que que ela quer dizer? Eu acreditei, eu tive fé. Então, Deus me deu. Ela conseguiu através da fé dela, né? Por isso que os milagres acontecem. Era um objetivo que ela alcançou. Exatamente. Por que que um santo faz milagre pra um e não faz milagre pro outro? Por que que tem gente que morre de uma doença e o outro é curado? Sim. Isso existe, isso acontece. Por quê? É a nossa fé. É aquilo que a gente acredita. Então, tem um objeto ou um número, ou seja o que for. Se eu coloquei uma força mental, crença naquilo, se aquele símbolo pra mim, ele funciona, ele existe, vira algo realmente muito poderoso. Olha só, né? E quando a gente fala nessas coisas que a gente acredita, né? A gente tá dizendo aqui, a gente não tá levantando nenhuma bandeira, tá, gente? A gente tá jogando aqui, é, é, isso que você falou agora. Tem gente que acredita na Bíblia. Põe a Bíblia como isso, né? Como esse poder. Tem gente que acredita em santos. Tem gente que não acredita em nada disso. E acredita numa pedra. Cada um acredita no que quer. O que importa é colocar essa fé, colocar essa energia positiva em alguma coisa pra fazer isso virar um fruto bom na sua vida, né? E a gente tem que falar também que quando a gente fala em sorte, muitas pessoas buscam saber um pouco mais do futuro, né? Ai, será que eu vou ter sorte? Será que eu vou casar? Será que eu vou ser rico? É, pois é. A gente vai falar um pouquinho agora e mostrar o tarô. Muita gente procura o tarô pra saber o que vai acontecer no futuro. Vamos ver. O tarô é outra dessas ferramentas que a gente tem à nossa disposição, né? Pra entrar em contato com as respostas que a gente precisa pra todas as áreas da nossa vida. Então, pro nosso profissional, pros nossos relacionamentos, pro nosso pessoal e também pro nosso espiritual. O tarô, ele é formado por um conjunto de símbolos antigos também, né? Que permitem que a gente entre em contato com o nosso eu maior, o nosso eu superior, ou o nosso inconsciente e o inconsciente coletivo, que são esferas de conhecimento. Através dos símbolos do tarô, o tarólogo pode dizer pra você se o caminho que você tá tomando numa determinada área da sua vida é o melhor pra você conseguir os resultados que você deseja. As pessoas acham que através do tarô a gente consiga ler a sorte, ver o destino. Eu costumo dizer às minhas clientes, aos meus clientes, que o tarô me permite fazer uma radiografia do seu momento. E através dessa radiografia eu posso ver o que está alinhado com o seu propósito e aquilo que está desalinhado. E como que a gente pode fazer ajustes pra se alinhar aquilo que nós desejamos de verdade na nossa vida. Antigamente, os mestres de sabedoria, eles costumavam a passar aos seus discípulos, né? O seu conhecimento de forma oral. Depois de um tempo, pra facilitar exatamente a transmissão desse conhecimento, começou-se a desenhar os símbolos sagrados em cartas, em lâminas como essa aqui. Então as cartas, primeiro, elas facilitam a transmissão do conhecimento sagrado que representa o tarô. E também elas facilitam a associação do tarólogo pra que ele possa visualizar o seu momento de vida e possa te dar os melhores conselhos, as melhores orientações. Essa carta aqui é uma carta muito especial. Ela é o mago. O mago é o número um do tarô. E ele representa o indivíduo em si. O indivíduo que está tomando consciência das possibilidades, dos seus próprios poderes. É o indivíduo que faz a sua própria sorte. O mais interessante é que mesmo as cartas que aparentemente têm significados mais negativos no tarô, elas apontam pra um caminho, elas apontam pra uma solução. A morte muito dificilmente significa a morte física de alguém, tanto da pessoa que está lendo o tarô, quanto de algum parente ou alguém conhecido. A morte fala sobre a necessidade de mudar, de transformar, de deixar pra trás aquilo que precisa ser deixado pra trás e que a gente ainda continua levando. Então é isso. Eu quero deixar essa forma de vocês se conectarem, de se conhecerem, de entrarem em contato com o seu eu superior. Sentindo a necessidade, busquem essas ferramentas de autoconhecimento. Eu quero agradecer ao SBT e você e a todos os telespectadores. Gratidão. Muito legal, né? Eu particularmente gosto muito do tarô, bem pra isso que o Yuri falou, né? A orientação. Yuri, obrigada, um beijo pra você. E eu já tô aqui, olha, daqui a pouco nós vamos mostrar os amuletos, né? Quem gosta, né? De ter algum objeto aí em casa pra trazer sorte. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas antes eu tenho um recado também muito importante. Você sabe o que é o Abril Marrom? Pois é, gente. Abril Marrom é o mês da prevenção da cegueira. Então, vamos falar desse assunto também hoje aqui no SBT e você. Já teve uma matéria no jornal integrada com o nosso programa que começou o assunto hoje. Então, se você tem mais dúvidas, agora é a hora de tirar. O doutor Sérgio Crivellin tá aqui, oftalmologista, e vai bater um papo com a gente. Tudo bom, doutor Sérgio? Jóia. Muito obrigada por ter vindo, bem-vindo. Obrigado você pelo convite mais uma vez. É uma honra estar aqui no seu programa. Obrigada. Você é um homem de sorte? Muita. É? Sim. Muito bem. Mas eu tenho medo do chinelo virado também. Não deixe o chinelo virado? Não deixe de jeito nenhum. Passa embaixo da escada? Escada, gato preto, essas coisas não tem problema. Agora, bater na madeira e o chinelo virado... Você viu que eu bati na madeira e foi automático? Automático, né, gente? Com essas coisas, né? Vou pesquisar depois o que é bater na madeira. Eu vou ver depois até se... Você sabe, Tiago, depois eu vou perguntar pra você o que será que é, né? Bater na madeira. Será que a madeira é isolante? Será que é por isso? Pode ser. Mas não é, né? A madeira não é. Mas o importante é que você acredita nisso, né? Isolou. Isola, né? Tem gente que reza, tem gente que... Bom, enfim. Eu bato na madeira. Vamos lá. Vamos falar do abril marrom? Vamos lá. O que é o abril marrom? Eu falei que é o mês de prevenção à cegueira. Por que tem esse mês, doutor? Por que os casos estão aumentando? O que está acontecendo? Sim, na verdade, desde 2016, a Organização Mundial de Saúde destinou esse mês para uma prevenção. Hoje, infelizmente, no Brasil, nós temos um dado de mais de 1 milhão e 200 mil pessoas que são cegas. E desse total, 60% a 70% poderia ser evitado. Nossa, muita coisa. Muita coisa. Então, assim, nós temos a cegueira, as irreversíveis e as reversíveis. Então, mesmo as irreversíveis, se você fazer um controle com um exame preventivo todo ano, ainda mais as pessoas acima de 40 anos, você consegue prevenir esse tipo de doença e até algumas com tratamento para, pelo menos, não evoluir a cegueira total. Esse ano, o abril marrom está focando bastante no glaucoma, que é uma doença silenciosa, como a pressão do corpo, apesar de não ter relação, a pressão do corpo com o olho. Porém, a partir dos 40 anos, quem tem história familiar tem que estar fazendo essa avaliação. E lembrar também que, assim, muitas pessoas, até pela falta de acesso, dificuldade, passam em consulta e acham que só o exame do óculos já está sendo suficiente. Não é. O exame do óculos, a visão, são apenas dados para completar uma consulta oftalmológica completa, que é feita através da ferição da pressão intraocular, do fundo de olho, né? Aquele exame chato que tem que dilatar os olhos, mas muito necessário. Mas é uma vez por ano, pode ser? Sim. Para ter uma ideia de como está a saúde do olho. Sim. E hoje em dia, tem alguns aparelhos que você não precisa mais nem dilatar os olhos para estar fazendo o fundo do olho. Eu fiz, eu fiz exatamente esse exame e não dilatei. Não dilatou. Quando se vê alguma alteração, né? Se tem algum, faz um exame mais completo, mas hoje em dia é fácil. E, assim, tem uma, apesar dessa dificuldade, né, socioeconômico, também existe uma grande parte da população preguiça, que não vai, que coloca o trabalho, mas nós temos que lembrar que a visão é uma dádiva muito grande, né? E acompanha a gente até o final da vida. Exatamente. Então, por isso que é a importância dessas campanhas existirem, porque muita gente confunde quando a gente fala aqui dos meses, né? Outubro Rosa, por exemplo, que é bem famoso, né? Quando nós falamos desse mês, não significa, gente, que é só esse mês que você tem que se cuidar. Muita gente confunde, tá? Isso significa uma lembrança, um alerta de que você precisa se cuidar, independente do mês do ano, tá? Então, agora está aqui, a gente está alertando você. Não foi no oftalmo ainda? Então, se programe. É muito legal, tem muita gente que diz assim, se programa no mês do seu aniversário, e aí você nunca esquece. Então, o mês do seu aniversário é o mês para você fazer sempre o seu check-up, né? Para você se cuidar, porque está começando mais um ano de vida. É uma dica legal. Doutor, já volto para a gente conversar mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Porque agora tem música, porque eu tenho mais convidados aqui hoje. Eu estou com o Dantas e com o Tacal, e eu vou ver se esses caras têm sorte, né? É, eu quero ver se esses meninos têm sorte. Tudo bom? Boa tarde. Bem-vindos. Muito obrigado. Sorte ou azar desse canto aqui também? Sempre sorte, graças a Deus. Não tem ninguém azarado aqui hoje, né? Ah, não, nunca, né? Pé frio, azarado, não é aquela coisa assim, né? Que as coisas dão errado, né? Não, graças a Deus. Graças a Deus está dando tudo certo aqui, né? Tudo certo, graças a Deus. Muito bem, muito bem. Obrigada por terem vindo. Obrigada, gente. Já separaram uma música da hora aí para a gente animar a nossa cesta? Com certeza. Então, fiquem à vontade, a casa é de vocês. Deixa eu pegar o CD aqui para mostrar. Aqui, ó. Inclusive, está nesse CD, chama Boteco Amigo, a música que a gente vai fazer agora. Boteco Amigo. Música boa para sexta-feira. Já voltei, acerta o seu relógio aí, meio-dia e trinta e cinco. Obrigada por você ficar aqui junto comigo. Manda o seu recadinho no nosso WhatsApp. Hoje é sexta-feira, 13. A gente está falando sobre sorte, sobre azar e sobre o Abril Marrom, que é o mês que a gente tem que proteger os nossos olhos contra a cegueira. Então, fica junto com a gente, tá? Agora eu estou aqui, ó, com esse 13 enorme aqui do meu lado. Eu acho que o 13 traz sorte. Eu gosto dele. Um número bonito, né? E eu estou com essa bancadinha aqui, gente, que está cheia de amuletos. E eu vou conversar com o Paulo, que é da loja Espaço Místico. Tudo bom, Paulo? Oi, Miriam. Tudo ótimo? Maravilha. Bem-vindo, viu? É um prazer estar aqui com vocês. O Paulo trouxe tudo isso aqui para a gente para mostrar que lá na loja vende muito amuleto para sorte. É isso mesmo, Paulo? Isso mesmo. O pessoal vai lá e fala, ai, eu quero ter alguma coisa comigo que me dê sorte. Sim. Tem gente que vai lá buscando a sorte? Principalmente na sexta-feira 13. Ah, você está brincando. Sim. Nesse dia eles vão? Nesse dia eles vão. É usado tanto para um lado positivo como negativo, né? Como você veio explicando durante o... Tem gente que tem, por exemplo, medo da sexta-feira 13 e fala, Paulo, alguma coisa para me proteger. Sim, muita gente. Tem, sim. Tô com o olho gordo, tem gente que acredita nas coisas, né? Ainda temos pessoas. Olho gordo, inveja. E aí, o que você indica para esta pessoa? É, na verdade é o pensamento, né? Como o Tiago falou, né? Como o Tiago, né? Você que escolhe. Na verdade as pessoas procuram a figa, como uma proteção. A figa legal. Figa de madeira. Ó. Isso. Uma figona essa daqui. Tem pedras. Ah, legal. Meu vestido está preto, né? Não fica legal. Vou deixar aqui, ó, Douglas, para você. A carranca, né? Ah, é a carranca. Isso. A carranca eu acho muito bonita. Para que serve a carranca? Para afastar? A carranca é milenar, afasta as energias negativas, né? É um amuleto muito procurado. Muito procurado. E tem umas carranconas, né? Grandonas, assim, né? Ainda vou ter uma desse tamanho, assim, ó. Você pode tirar a foto da sogra também e pôr na sua carranca. Todo mundo ri, né? Fala da sogra, todo mundo ri, né? Ninguém leva a sério as minhas piadas, né? Mas todo mundo pensa. Então põe a foto da sogra embaixo da carranca, quem sabe, né? Ó, pimenta e olho grego. Pimenta e olho grego. Também é um negócio que vende, né? Sim. Chaveirinho de pimenta. Olha só. Ninguém compra carro. Isso, já procura o chaveiro para proteger o teu carro, né? Não tem isso, Tiago? Não, nossa, eu olho aqui, né? Olha. As pessoas vão atrás, né? Já protege aquilo que comprou. Com certeza. Acredita, coloca o poder mental no objeto e ele funciona. Funciona. E o chaveiro é legal porque você está sempre com ele na mão, né? Olha esse que bonitinho. Um amuleto de proteção, né? É um amuleto de proteção. E daí tem gente que pega o chaveiro e ainda vai e leva na igreja para benzer o chaveiro. E o negócio vai ficando cada vez mais... Mais forte. Mais forte. Agora, essa aqui é uma corujinha? Isso. Para que servem as corujas? Ah, a coruja, além do negativo, ela é o positivo. Ela traz a sabedoria, né? Isso. Ah, olha aí que legal. A gente pode, não tem dia para se proteger, né? É verdade, né? Aqui é uma bruxinha. Ó, marca as amigas, gente. Marca as amigas aí, aproveita, aparece com alguém ou as inimigas, né? Você que sabe, hoje é dia delas. São símbolos milenares. Milenares, né, Thiago? Milenares. Não é nada de agora, não. É de muito tempo, né? Não é à toa, né? Não, não é à toa que está aí. Não é à toa que se usa até hoje. Não foi a mira que inventou, viu, gente? Depois tem gente que vem falar que eu inventei. Isso se passa de geração em geração. Mesmo que ninguém ensine para ninguém, né? Está no inconsciente coletivo, está guardado nas nossas raízes. Exatamente. Semana passada a gente fez um programa sobre os cristais, sobre as pedras e tudo mais. As pedras também vendem bastante, Paulo. Muito. Até mesmo a linha das bruxas utilizam os elementos das pedras para ter proteção, prosperidade, né? É muito importante também. As suas tem aqui, olha que bonitinho. As sete pedras. As sete pedras da sorte. Olha que legal. Para atrair a sorte aí para quem. Aê, pé frio, azaradão. Vai lá que tem um monte de coisinha aí. Já faz o seu kit da sorte aí. Agora, e esse daqui? O que é isso, hein? Esse é um búzio, né? Em alguns rituais, em algumas religiões, é usado o búzio como um amuleto de proteção. Olha que lindo. Vem das águas, isso, sim. Vem de Iemanjá, né? Tá. Isso, o búzio é um contregum, a pessoa usa o búzio. Só tinha visto aqueles búzios pequenininhos, né? Que são jogados, né? Também, isso. Esse daqui não se joga. Não, esse não. Esse mais é um amuleto mesmo. Para você deixar como uma proteção. Muito bonito, né? Tem três aqui. Isso. Aqui mais pedrinhas dentro de um caldeirãozinho da bruxa. Que bonitinho, né? O baguá, para que serve o baguá? O baguá é reflete, né? O negativo. A pessoa que pensar o negativo vai reboltar para ela as energias que ela desejou. Haja baguá, hein, gente? Haja baguá na vida, hein? Para rebater a inveja. Vou botar um baguá desse na capa do meu Facebook. Na entrada. Isso, na capa. De perfil, né? Ele já entra no Facebook, né? Vocês acham, meninos? Boa ideia, viu? Botar no Facebook de vocês? Também. No tamanho dessa TV, já põe na porta de casa, já entra e com espelho. Carregar na testa. Na testa. O Tiago falou, vou pôr na testa. Boa, boa também. Já vai, já... Ai, mira, como você está bonita. Pá! Já cai dura para trás. Já volta. Vou descobrir quem está falando a verdade. Esse aqui está muito em alta, né? Esse também é antigo, é de agora? Porque eu conheço... Tudo que está aí é muito antigo. Sério, Tiago. Isso é xamã, né? Da época dos índios, né? Olha, que lindo. Tu tem uma história aí. O porquê do filtro dos sonhos. Tem uma ligação com a natureza, né? O filtro dos sonhos. O filtro dos sonhos. O próprio nome já é muito bonito, né? Lindo, 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 lindo. Também atrai a sorte. Isso. E o que ele faz? Ele centraliza os nossos... Ele filtra o negativo. Tem várias... Muito bonito. Várias intenções para ele. Show, gente. Então quer dizer que eu posso ter um amuleto da sorte. Sim. Vários. Um não, vários. Um não, vários. Ele traz a sorte, ele repele o negativo e ele ainda atrai o positivo. Vai ajudar no teu consciente. Ufa, Sara, vá. Não é não? Com certeza. Nossa, que coisa boa. Você deve estar tão protegido, né? Quer dar um abraço aqui. O tempo todo. Nossa, me dá a sua energia positiva. Porque você trabalha com tudo isso o dia inteiro. Gente, esse cara só tem coisa positiva. Porque você trabalha com isso aqui todo dia. É, o tempo todo eu recebo pessoas que procuram a proteção. Já deixa a negatividade na porta e já sai positivo do negócio. Muito bom. É verdade. Sabia que as pessoas entram na nossa loja e acabam saindo diferente. Gostam de ficar conosco lá. Gostoso. Isso, essa é a ideia. Parabéns. Passar o positivo. Deus abençoe. Eu quem agradeço. Obrigada por ter trazido tudo, tá? E se você gostou, você já sabe aonde você tem que procurar tudo isso. Isso. Muito bem. Tem uma pedrinha na carteira, né? Uma coisinha. Deixa eu perguntar pro Dr. Sérgio se ele tem. Você tem, Dr. Sérgio, algum amuletinho? Tem, tem sim. Um santinho na carteira. Você sempre pode falar que é o segredo. Tem um santinho, não. Tem um santinho no carro também tem algumas coisinha que você vai colocando. Tem um olho de cabra. Olho de cabra? O que eu tenho amarrado na placa do meu carro desde o primeiro carro que eu tive. Na placa? É bem pequenininho. Por que serve o olho de cabra? A proteção. A proteção. Isso, além da natureza. É uma proteção. Parece um olho de cabra. Mas vale lembrar que não é o olho da cabra. Não vai ter gente matando o cabra pra tirar. Não é o olho da cabra. É o olho de cabra. É uma semente. Nós temos a sorte, mas temos que fazer o exame preventivo dos olhos. Muito bem. Às vezes você vê uma doença, alguma coisa, e fala um azar. Não, pelo contrário. É uma sorte você ter visto ela no começo e ter um tempo de poder tratar. Isso é muito legal porque tem gente que não vai pro médico porque tem medo de encontrar a doença. Muita gente, às vezes, conversa com a gente quando vamos fazer matéria, personagens, tudo e fala, ah, não, eu prefiro não descobrir. Quem procura acha, né? Quem procura acha, não tem disso, ministro? Quem procura acha, então é melhor não que eu fique em casa, tal, não sei o que. Se eu tô bem, eu tô bem, tá? Doutor, pelo amor de Deus, quando a gente descobre, por exemplo, uma doença nos olhos, que tá no início, é fácil de ser tratada, geralmente? Geralmente, sim, né? Eu volto a falar, as maiores causas de cegueira são preveníveis, né? E também nós temos que fazer o tratamento. Tem vários tratamentos para as doenças, claro, tem algumas que, infelizmente, não tem o que fazer, né? Porque ela tem uma evolução já que não tem como mudar. Porém, a maioria é possível mudar fazendo um simples exame oftalmológico. Você vai demorar uma hora, duas horas, né? Dentro de um ano, eu acho que é um... Se colocar na balança o benefício que isso vai te trazer para a vida toda, vale muito a pena. Não só oftalmologia, né? Como um cardiologista, que você falou. Até vou até usar isso do dia da data do aniversário para fazer essa prevenção. E, gente, fecha os olhos um pouquinho aí. Ou se você conhece alguém que tem um problema nos olhos, como a Cris, que gravou no jornal agora a matéria, se você não viu, pode rever no nosso portal. A importância dos nossos olhos, né? Na nossa vida. Qualquer coisinha nos nossos olhos, meu Deus, como incomoda, né? Um pelinho virado incomoda, uma coceirinha incomoda, um terçol incomoda. Então, vamos dar a devida importância aos nossos olhos todos os anos. Então, graças a Deus, não tem nada no olho? Legal. Vai no oftalmo, tenha a certeza, né? Tão gostoso quando a gente vai dormir com a consciência de, nossa, que bom, passei no médico, tá tudo bem, né, doutor? Hoje nós temos muitos equipamentos e tem uma busca constante de evoluir, né? Por essa área tecnológica. Então, assim, temos que procurar, né? Na verdade, é o contrário. Não temos que procurar pra encontrar, achar. Se não achar nada, ótimo. Sorte, né? Continua a vida, mas temos que gostar mais de nós e se cuidar. Claro, né? Isso não é questão de sorte, gente. A Ana Paula de Birigui, a produção, tá me passando aqui uma mensagem. Um beijo, Ana. Ela tá perguntando se é importante usar sempre colírio, doutor, nos olhos. Principalmente agora, né? Outono, época seca. É. Olá, Ana, boa tarde. Na verdade, é o seguinte, nós temos indicação até pelo local que a gente mora, muito quente. Claro que todas, nem todas as pessoas precisam usar o colírio lubrificante, né? Nos casos de pessoal mais velho, tem uma diminuição da lubrificação, então é aconselhável. E também fazer essa avaliação da lágrima, tá? Às vezes tem muita gente que gasta dinheiro com colírios, mas às vezes a lágrima tá com alguma... Tá desequilibrada, então fazendo algumas limpezas, alguns cuidados, você melhora a qualidade da sua lágrima e você deixa de precisar usar o colírio. Mas em alguns casos é necessário usar sim. Tem alguns colírios que são pra clarear os olhos, né? Tirar o vermelho dos olhos. Tem muita gente que usa bastante pra ficar sempre com o olho claro, não dorme muito, aí acaba pingando colírio. Pode fazer algum mal esse colírio? Sim, pode fazer. E na verdade o olho tem que ficar claro naturalmente. Se ele tá vermelho alguma coisa tá alterada. Ou uma inflamação, ou olho seco, tá? Então você fazendo esse tratamento diário, procurando oftalmologista, tem alguns xampus. Muita gente fala, mas xampu pro cílio? Nunca ouviu falar. Não, é muito comum, é muito aconselhável. Mulheres, né? Que usam maquiagem todo dia. Então você fazendo essas pequenas, né? Essas pequenas, criar esse ritmo todo dia, você vai ter uma chance menor de ter uma conjuntivite, de ter uma inflamação, ficar com o olho vermelho, principalmente no final do dia. Então qualquer coisa depois eu deixo com você alguns no site, pra o pessoal dar uma olhada, que é um pouquinho longo, mas é fácil de fazer. Já tem algumas perguntinhas a respeito de conjuntivite. Vamos lá, sim. No próximo bloco a gente conversa, tá? Tá joia. Dantas Itacau, vocês têm algum amuleto aí, alguma coisa pendurada no violão, carregam com vocês quando vocês vão fazer show, reza alguma coisa, faz uma mandinga, entra no palco com o pé direito, o que vocês fazem? Ah, no meu caso a gente sempre reza, né? No carro eu também tenho o Santinho pendurado lá, que isso aí já vem dos meus pais. No carro também? Isso, é. Tem gente que nem reza o terço, mas tem o terço pendurado, né? Sim. Você vê que é uma coisa que o Thiago falou mesmo, que tá na gente, né? Eu tenho o tercinho também na carteira. E tá ali, sempre com o tercinho. Sempre firme. Tá firme, né? Essas vezes eu achei muito bonitinho, veio uma convidada aqui, eu não vou lembrar agora quem era, depois que ela sentou no sofá e ela falou assim, mira, eu tô sem meu tercinho. Ai, corre lá, pode pegar na minha bolsa? Daí a produção correu, pegou na bolsa dela o tercinho, ela colocou embaixo assim. Sempre com ela, né? Pra ela participar do programa, achei bonitinho isso, legal. E agora, o que a gente vai cantar, tocar? Essa música a gente gravou, teve o prazer de gravar em Goiânia, participação do Humberto e Ronaldo. Fizemos o clipe lá em Goiânia. O clipe já lançou. Isso, tá no YouTube, o pessoal pode acessar lá, Dantas Itacau no YouTube. Confira essa música lá, manda um abraço. Pessoal de José Bonifaz, que a gente é de lá. Assistindo a gente lá. Um beijo e abraço pra todos. Neubrito Transporte, Posto HM, são duas pessoas que apoiam a dupla Dantas Itacau. Um abraço pra vocês aí também, tá ligadinho aí. Essa música chama? Amiga do Garçom. Então solta a voz. Dantas Itacau no SBT e você. Cabelo preto, cara colado, com anel no dedo, sem ninguém do lado. Será que é solteira ou se é casada? Será que tem alguém ou está enrolada? Será, será, será solteira ou casada? Agora eu tô aqui, a comanda eu já enchi. E agora eu sei que esse anel não vale nada. Na nossa vida eu descobri, já tem informação. Graças a Deus eu sempre fui amigo do Garçom. Agora eu tô aqui. Hoje é sexta-feira 13. Vamos conhecer agora as runas. Oi! Pensei que não fosse voltar. Olá pessoal, meu nome é Yuri Vinharsky. E eu vim falar um pouco pra vocês sobre as runas. As runas são um alfabeto antigo, né, usado pelos povos do norte da Europa, entre eles os vikings, que são muito conhecidos, né, e elas são utilizadas pra que se tome decisões. Eram utilizadas pelos nobres, pelos reis, pelas rainhas, pelos generais dos exércitos, pra se tomar decisões. E também pelos sacerdotes, pra se comunicar com os antigos deuses, né, com os espíritos ancestrais. Hoje nós usamos as runas principalmente pra que nós possamos ter opções de decisões, estar mais esclarecidos, pra tomarmos as nossas decisões do dia a dia mesmo, né, decisões de compra e venda, decisões de relacionamentos, mas também pro desenvolvimento da nossa espiritualidade. Então como que um mestre de runas como eu, por exemplo, lê esses símbolos sagrados antigos, né? Então nós temos os símbolos gravados nos cristais, ou nas pedras, ou então em madeira, que era como os nossos ancestrais, né, os ancestrais nórdicos faziam, né, os do norte da Europa. E a gente pode juntar essas runas e, por exemplo, jogá-las sobre a mesa, né? Pela posição de cada runa, a gente pode indicar qual que é o resultado dessa leitura, se ele é positivo ou negativo. Então se um cliente pode vir até mim e dizer, Yuri, eu estou com sorte pra compra de tal terreno, eu vou então retirar do recipiente onde eu coloco, do meu saco de runas, eu posso jogá-las sobre a mesa, e aí eu vou observar, pela posição de cada runa, né, pela relação de cada runa umas com as outras, se isso vai ser, vai trazer benefícios, né, se a decisão do cliente, né, vai trazer benefícios pra ele ou não. Bom, então por que buscar esse conhecimento das runas, né? As runas são mais uma ferramenta que a gente tem à nossa disposição pra entrar em contato conosco mesmo, com aquela parte dentro de nós que tem todas as respostas, que é o nosso eu interior, né, as religiões chamam de eu superior, alma, atma, então as runas são mais uma ferramenta que você tem à sua disposição pra buscar esse contato. É importante pra pessoas que trabalham com criatividade, por exemplo, as runas podem fazer aflorar a sua criatividade, pessoas que trabalham com arte, com marketing, com propaganda, com publicidade e comunicação, por exemplo, elas podem ajudar na sua criatividade. Mas também a dona de casa, que quer entender melhor os processos interiores, emocionais, quer entender o que ela tá passando, o momento de vida dela, né, e quer poder se relacionar de uma forma mais direta com esse momento, as runas também são símbolos que permitem isso. E acima de tudo, as runas permitem um contato espiritual com o seu eu superior, com o seu eu interior. Então, assim, elas são símbolos, antes de mais nada, símbolos sagrados, né? Então elas trazem dentro de si a história da sua sacralidade, elas são formas de você se comunicar com o seu eu maior, com o eu maior do universo. Show, Yuri, obrigado por ter gravado com a gente, viu? Lindo, lindo, lindo. Bem legal, né? Muito legal. Olha só, tem muita coisa bacana, né? Pra quem gosta, pra quem acredita, pra quem quer ir atrás. Agora também tem muita superstição aí que a gente não gosta, que é tipo judiar de gato preto, por exemplo, né, Tiago? Ainda existe esse negócio hoje? Existe, existe muito e é uma aberração, né? Nossa! Uma ignorância. Tem muita gente que vê o gato preto na rua numa sexta-feira 13 e quer bater, quer matar o gato preto, como se o gato preto tivesse culpa de alguma coisa. A pessoa não vai no médico, não se cuida, não previne as coisas, depois culpa o gato preto que sofre. Então, por favor, gente, já que a gente não consegue conter os ignorantes, vamos conter nossos gatos pretos dentro de casa. Fazer o quê? Infelizmente, né? Cuida aí, se você tem um gatinho preto, conheço um monte de gente que tem, acho que até minha vizinha tem um gato preto, vamos deixar os gatinhos dentro de casa porque tem ignorante solto pela rua, né? Infelizmente. O gato preto é um animal místico, o gato, né, é um animal místico, né? Então existe muito essa... Mas gato, na antiguidade, ele era um animal que trazia sorte, né? Ele era um divino. Sim, é, exatamente. Ai, que coisa, né, gente? Vai entender. E até hoje, né? Quem tem gato sabe, né? Eu tenho quatro gatos em casa. Não é? Demais. São maravilhosos. São maravilhosos. Só o gato preto só que dá problema na sexta-feira 13. Falam que é só o preto. O que você acha? O que muda, né? O problema somos nós, seres humanos, né? Os animais estão muito mais evoluídos que a gente. Nós somos os animais nesses casos. Absolutos irracionais, né? Absolutos irracionais, exatamente. Então, bom, existe sorte, existe azar para quem acredita na sorte e para quem acredita no azar. Resumindo a isso, Tiago? Exatamente isso. Depende do que é a sua mente, para onde que é a sua mente vai, né? De como você acredita nisso. A gente estava falando do bater na madeira, né? Então as pessoas batiam na madeira na antiguidade, na verdade batiam na árvore, para evitar, para afastar os maus espíritos. Olha! Depois, na Roma antiga, começou a se abater nos móveis para trazer a deusa que protege o ambiente, a família, o lar. Muito bem. E hoje você bate na cara do seu cunhado, que é um cara de pau. Que péssimo que foi isso. Ai, foi péssimo. Desculpa, Tiago, eu não aguentei você falar. Ai, meu Deus. Deixa ele conversar com o meu outro amigo, Sérgio. Sérgio, o negócio está feio hoje, né? Está feio. Estão perguntando o que eu bebi. Não bebi nada, não. Bebi uma xícara de café, só, viu? Está cheio de perguntas para você, Sérgio. A produção está me passando aqui. Marcos de Birigui. Tem muita ardência nos olhos. Obrigada pela sua pergunta. O Fitalmo falou para ele que ele tem lágrimas de má qualidade. Isso existe? É comum? É muito comum, tá? Como a gente havia falado dos olhos vermelhos, né? Aqueles outros sintomas, às vezes, é só a lágrima que está desregulada. Basicamente, na nossa lágrima, ela é composta por gordura, muco e água. E esse desequilíbrio entre essa estrutura causa os sintomas, né? Às vezes, a pessoa tem um lacrimejamento. O olho lacrimeja, mas ela sofre com o olho seco. Isso por quê? Esse desequilíbrio, essa gordura, que ela é necessária para evitar uma evaporação rápida da lágrima, ela acaba se tornando um problema. Então, a parte aquosa da lágrima não consegue umidificar os olhos. Então, a pessoa tem o olho e fala, mas meu olho chora e é seco. Sim, é seco. Então, através dos shampoos, né? Em alguns casos, pomadas e, às vezes, até alguns comprimidos, contribuem também. Outras coisas que acabam piorando, uso de maquiagem em mulheres, alimentação e o tipo da pele. Às vezes, as pessoas têm uma rosácea ou têm uma pele muito oleosa e isso acaba atrapalhando também a qualidade da lágrima. Muito bem. Tem mais perguntas, produção? Amanda de Arasatuba. Beijo, Amanda. Obrigada. Quer saber se conjuntivite pega de uma pessoa para outra sem tocar, só de olhar. Olha. Tem esse negócio. Ai, olhei para o seu olho e peguei. Sim, veja bem. Na literatura, existem alguns autores que falam que tem esse contágio pelo ar. Porém, eu trabalho com isso já há 10 anos e nunca peguei uma conjuntivite, graças a Deus, e espero que continue assim. Mas, em alguns casos, depende muito do seu estado. Se você acabou saindo uma gripe, está com uma imunidade baixa, você tem maior facilidade para estar pegando. Então, evitar aglomerados, a gente tem que tomar muito cuidado com a gripe que está vindo esse ano. Tem alguns rumores que é uma gripe forte. Então, evitar, lavar bem as mãos. É o principal condutor. Você vai em lugares públicos, uma maçaneta de uma porta, você já pode estar adquirindo. Então, limpar, lavar e usar um álcool 70%. Muito bem. Então, vamos lá, gente. Abrir o marrom o mês para você cuidar da sua visão, dos seus olhos. Vamos cuidar. Fica a dica. Marca agora. Acabou o programa, pega o telefone e já agenda. Combinado? Doutor, obrigada por ter vindo. Obrigado a você mais uma vez. Muita sorte para você. Para nós. Mais ainda, né? Isso aí. Mais sorte ainda para nós, tá bom? Deixa ali me despedir do meu amigo. Tiago, obrigada por você ter vindo também. Muita sorte para você. Eu que agradeço. Mais do que você já tem. Valeu. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Muitas energias positivas para nós, né? Muito obrigado para todos nós. Dantas e Itacau, onde vocês vão tocar? Onde eu vejo essa dupla, hein? Amanhã, né, meu parceiro? Final de semana na Royale Music aqui. São José do Rio Preto. E no domingo a gente tem o Beneficiente em Adolfo. O Recinto. O Recinto Exposição lá. Em prol Hospital do Câncer, né? Isso. E à noite no SAS, República Bar, aqui em Rio Preto também. Todo mundo convidado aí, viu, gente? Isso aí. Vamos ver, vamos ver. Tem beijinho para vocês. Quem é? A Thaís de José Bonifácio. Está mandando beijo para os dois. Beijo, Thaís. Beijo, José Bonifácio. Aê. Beijo, Thaís. Obrigada. Muito obrigada por vocês terem vindo hoje. Sucesso. Muita sorte. A gente que agradece. Muito obrigado. Boa sorte, né? Tem que falar boa sorte, né? Tem má sorte, boa sorte. Tem mais essa. Então, boa sorte. Boa sorte que a gente vai falar de sua sorte para você. Então, boa sorte, doutor. Boa sorte. Boa sorte para todos nós. Boa sorte. Obrigado. Amém, igualmente. Para todos nós. Boa sorte para você que está em casa. Aproveite sua sexta-feira 13 e só atrai a positividade para a sua vida. Combinado? Porque a hora que a gente foca no positivo, gente, tudo dá certo. Pode esperar. O universo colabora com a gente. Tá bom? Vamos lá? Vamos encerrar nosso programa para cima? Bem animada. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Como assim? Chega na balada com o vestido bem curtinho. E eu já tava louco pra poder ver um pouquinho. E dança e rebola vai descendo até o chão. Com o dedinho na boca vai dançando pancadão. Ela tá maluca, tá doidinha, tá pirada. Ela tá querendo. Ela tá querendo.